O grande amor é Jesus, O grande amor é Jesus, Ele aceitou nos entregar, Para nos salvar, Ele foi doido como Jesus, Seu sangue era amado, Na na cruz, na na cruz, Ele veio nos salvar, Ele foi doido como Jesus, Seu sangue era amado, Na na cruz, na na cruz, Ele veio nos salvar, Ele foi doido como Jesus, Ele foi doido como Jesus, Ele foi doido como Jesus, Caminho a Bogotá, Jesus levou a cruz, Carregando o temor, Na na cruz, na na cruz, Na na cruz, na na cruz, Ele foi doido como Jesus, Salvar, Quem é godo, Promete, afie, palavra de amor, que é a fé, pelo amor, Cristo foi vencedor. Promete, afie, palavra de amor, que é a fé, pelo amor, Cristo foi vencedor. Quem é bondoso como Jesus, céu, sangue e amado, lá na cruz, lá na cruz, ele veio nos salvar. Quem é bondoso como Jesus, céu, sangue e amado, lá na cruz, lá na cruz, ele veio nos salvar. Quem é bondoso como Jesus, céu, sangue e amado, lá na cruz, lá na cruz, ele veio nos salvar. Quem é bondoso como Jesus, céu, sangue e amado, lá na cruz, 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 lá na cruz. Quem é bondoso como Jesus, céu, sangue e amado, lá na cruz, 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 lá na cruz. Quem é bondoso como Jesus, céu, sangue e amado, lá na cruz, 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 lá na cruz. Quem é bondoso como Jesus, céu, sangue e amado, lá na cruz, 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 lá na cruz. Quem é bondoso como Jesus, céu, sangue e amado, lá na cruz, lá na cruz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL